Então galera, vamos fazer a abertura e a limpeza aqui do... a verificação do motor de arranque. Em primeiro lugar eu peguei o soquete de 8mm, coloquei aqui na chavinha T, coloquei aqui no parafuso da frente e destorqueei os dois parafusos. Já tinha feito isso. Aí agora eu vou pegar aqui a parafusadeira e vou terminar de soltar os dois parafusos. Aí com os dois parafusos soltos, você pode puxar ele para cima, você vai ver que ele está totalmente solto. Eu vou puxar aqui a tampa, lembrando sempre, antes de desmontar qualquer coisa, que tem marcas. Aqui tem uma marquinha, tem essa linha reta e aqui no final tem outra marquinha. Elas têm que ficar alinhadas quando a gente for montar isso de novo. E aí puxando a tampa, ele saiu aqui a tampa, está aqui o induzido, ele tem uma arruelinha aqui, eu vou tirá-la aqui. E aí agora ela tem uma segunda arruelinha aqui, veio por baixo e tem um freno. É bom memorizar esse tipo de coisa. Então essa aqui é por baixo, eu vou botar ela na mesma posição que eu tirei. Elas estão aqui em cima, quando a gente chegar aqui no campo de vídeo de vocês. E eu estou sujando a mesa toda, mas depois a gente ajeita isso. E aqui agora eu vou só puxar o induzido para fora e ele vai sair, teoricamente. Mas talvez seja interessante eu tirar a carcaça primeiro, porque está bem firme por causa do imã. Sujei tudo. Com certeza as duas escovas vão precisar de ser trocadas, é só de olhar. E o suporte também vai ter que ser trocado, que acabou de quebrar. Aí aqui eu tirei a carcassinha, a gente vai limpar isso aqui. E está aqui o induzido removido. Então galera, agora eu estou limpando tudo com o pincel, eu já limpei a tampinha aqui. Porque aí acumula muito carvão, né? Os dois parafusos, eles na tampa, tem dois O-rings. Um aqui e um aqui. Cuidado na hora de desmontar para não perder esses O-rings. Cuidado na hora de desmontar para não perder essa coisa. É um aqui. Cuidado na hora de desmontar para não perder essa coisa. Então galera, fica o lembrete aí, porque que isso aqui quebrou, porque quando eu tava tentando tirar eu girei um pouco, mas essa peça aqui é barata, mas não pode girar, tem que puxar ele reto pra cima, tirar o induzido primeiro e depois a carcaça. E aí, vai dar pra ver bem aí no vídeo, as escovinhas estão no finalzão mesmo, tô achando inclusive que já acabou quase todo o carvão que tinha aqui e só tem aço. Eu vou depois dar uma olhada no manual e as especificações. Então galera, aqui pra desmontar são dois parafusinhos Phillips, você tem que jogar um WDzinho e trazer bastante força pra baixo pra tirar. Eu já tirei, agora tá solto. Então galera, recomendação, só comecem esse serviço se vocês tiverem uma peça dessa nova pra colocar no lugar, porque essa aqui quebrou em três ou quatro pedaços e não saiu inteira, então perda total, vou estar com a moto parada aí, até pegar uma peça dessa nova. A princípio é a mesma da XT225, alguns lugares dizem que é a mesma do fundo, que é igual da YBR, vou ter que pesquisar pra ver. Agora o induzido, eu já medi aqui, tem 22 milímetros, a medida de serviço é 21 e tá sujo, então a ideia é limpar aqui com uma lixa 600, que é o que manda o manual. E aí como vocês podem ver, tá bem melhor, eu só vou guardar a peça limpa já pra montar quando eu comprar as escovas e aquele suporte plástico novo. Então galera, só pra finalizar aí o vídeo, né, a gente viu como é que abre o arranque, né, como é que abre o arranque, que ele tem posição pra ser montado de volta, né, mostrei pra vocês a minha guerrinha pessoal aí pra tirar o parafuso da parte de trás dele, né, e ele já tá aqui limpo, né, o induzido, já limpei aqui, né, tá todo limpo. As peças eu guardei todas aqui, separadinhas, né, pra quando eu montar de volta tá tudo aqui separado. E aí a parte de trás já tá separada lá junto com meus documentos, né, do quando eu for sair amanhã, que aí eu já pego já pra comprar, se eu conseguir comprar aquele suporte, né, beleza, amanhã eu já monto, né, amanhã eu já tenho o vídeo da montagem pra vocês. Então fica por aí o vídeo de como limpar, né, como remover, limpar e quebrar o seu motor de arranque, né, se forem começar a fazer esse serviço, recomendo comprar aquele fundinho com as escovas, o fundo plástico, porque é bem provável dele tá ressecado, né, muito velho, um plástico muito velho, não tem jeito, assim que eu mexi lá pra tentar tirar o plástico do lugar, ele quebrou. E só tem mais uma coisa que eu tenho que ver lá, que eu não sei bem como faz, uma das escovas é o encaixe no parafuso, a outra das escovas parece estar soldada lá no lugar, aí eu vou dar uma olhada ainda quando eu for montar, e aí qualquer coisa eu mostro pra vocês. Beleza, galera, o vídeo vai ficando por aqui, como limpar o seu, desmontar e limpar o motor de arranque, né, e tenta não quebrar o de vocês quando vocês forem fazer o serviço. Beleza, galera, um abraço, até o próximo.